Está começando a gravar, então. Eu vou compartilhar minha tela. Vou fechar esses arquivos que eu estou trabalhando. E a ideia é que eu faça agora, pessoal, uma calculadora. Então, eu vou precisar, basicamente, de dois campos de texto. Um que vai receber um número, outro campo de texto que vai receber um segundo número, um botão e o resultado, uma saída do meu programa. Então, eu vou fazer um botão e depois vocês vão fazer os próximos. Como que eu começo aí? Eu venho, né? Então, eu estou fazendo aí pela terceira vez isso, né? Para fixar bastante o conteúdo. Então, eu começo com arquivo novo projeto. Eu vou escolher a categoria Java com Ant, formiga. Eu vou escolher a xicrinha de café aqui, Java Application. Para quem não tem essa versão, a ANT, você usa um Java padrão, né? Não pega esse Maven, não pega esse Gradle, pega um TG em branco, tá? Quem não tem essa versão aqui. E pega uma aplicação do tipo Java. Que é uma xicrinha de café e ela não tem nenhum sinalzinho aí. Uma xicrinha de café limpa. Vou para o próximo passo. Vou dar um nome para a minha aplicação. Vou chamar de calculadora. O importante é eu não criar a classe principal num arquivo separado, né? Então, eu tenho que desselecionar essa caixa de seleção para que não crie um arquivo externo contendo o método principal. Finalizo. E ele criou a pasta do meu projeto. Calculadora. Aí eu vou aqui em menu arquivo. Novo arquivo. Vou selecionar a categoria swing deforms. Formulários de interface swing. Vou escolher um arquivo do tipo formulário JFrame. Formulário em branco. Próximo passo. Ele me pergunta o nome de uma classe. Posso deixar esse mesmo nome aqui. A gente vai criar só um formulário, né? Não precisa especificar o nome. E clico no botão finalizar. E ele abriu um formulário em branco aqui. A primeira vez que vocês abrirem o NetBeans, vai estar esse grupo de paletas containers swing. Eu não vou trabalhar com esses containers. Então, eu vou retrair esse grupo e vou expandir esse grupo controles swing. Então, eu vou usar aqui um label. Um campo de texto. Um outro label. Outro campo de texto. Um botão. Então, a minha interface vai ter um, dois, três labels. Dois campos de texto. Um e dois. E um botão. Vou trocar agora o nome dos componentes. Então, eu vou trocar. Clico com o botão direito do mouse sobre esse label aqui e edito o texto. Vou colocar número um. Vou trocar esse texto aqui. Desse campo de texto. Vou deixar ele sem nada. Esse label dois. Eu vou editar o texto. Vou colocar número dois. Esse campo de texto dois. Eu vou editar o texto. Vou deixar sem nada. Esse botão. Eu vou editar o texto. Vou colocar um sinalzinho de mais. O que eu vou querer fazer? Vou colocar um número aqui. Um número aqui. Quando eu clicar no botão mais ele vai aparecer o resultado aqui. E esse texto desse label três. Eu vou colocar um sinal de igual. Só para eu não perder a referência dele aí. Porque se eu apagar esse texto depois ele some da minha interface e fica difícil de encontrar ele. Certo? Bom, agora a gente vai fazer o que? A gente vai editar os nomes das variáveis. Então, eu vou editar o nome dessa variável, desse campo de texto. Trocar o nome da variável. Vou chamar de N1TB. Nesse outro campo de texto, eu vou trocar o nome da variável para N2TB. Eu vou trocar o nome da variável desse botão para somar BT. E aqui, eu vou trocar o nome da variável para result. LD. Que resultado? Então, o que que vai fazer? Eu vou dar um... Vou executar aqui. Para eu ver se está funcionando essa minha interface. Ele está perguntando agora... Ele está falando que o meu projeto calculador não tem o método principal. Então, ele está perguntando aonde eu vou inserir o método principal. Você sabe que o projeto Java tem que ter o método principal para rodar. E ele dá a sugestão de colocar no formulário do JFrame. Beleza. Ok. Ele vai colocar a classe principal dentro do formulário. Deixa eu fechar aqui. Eu vou ampliar um pouco esse campo de texto aqui para ele ficar um pouco maior. Vou executar de novo. Então, eu vou colocar um número aqui, dois, por exemplo. Aqui um número três. Quando eu clicar no botão somar, o resultado vai aparecer cinco aqui. Esse é o meu projeto. Que vai fazer trabalhar. Então, eu terminei de fazer a minha interface. Então, voltando aqui. Eu tenho esse label aqui. Eu não mudei a onda variável, porque eu não vou usar a minha programação. Eu tenho esse campo de texto que eu chamei de N1TB. Tenho esse outro label. Que eu não mudei o nome da variável, porque eu não vou usar ele na programação. Tenho esse outro campo de texto. Que é o N2TB. Tenho o botão somar BT. E tenho esse label que eu chamei de resultLB. Que vai pegar o quê? E vai pegar o resultado do meu controle aqui. Eu vou parar a gravação. Essa é a gravação para eu criar a interface. E dar nome aos componentes. Tá? Então, eu vou finalizar essa gravação aqui. Tchau. 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 Tchau.